Alô? Boa noite. Boa noite. E seu nome? Aqui é a Citéria. Fala de que bairro? Eu falo do Alameda de Vaz de Branco. Tá legal, pode fazer a pergunta ao Mauro. Na realidade, é mais uma observação, uma crítica. Primeiramente, quero parabenizar o Mauro pela excelente administração que ele fez na Cretiva Prefeitura de Cuiabá e, de repente, era a nossa esperança de algo novo, fechado, de estar continuando e ele se alia àquelas pessoas que a gente mais tem. Quando você fala em política, em corrupção, em coisas antigas, a gente se refere, sempre lembra do Jaime Campos, da família, ou do dele. E, de repente, ele vai se aliar a essa partida. Na realidade, foi uma grande decepção. Assim, eu estava treinta, eu já fazia até campanha, pré-campanha, Mauro, nosso governador, e, de repente, entra o DEM e toda aquela coisa de política que a gente ignora, aquela velha política. É, eu não consegui captar pelo áudio, Roberto, o nome da nossa telespectadora. Ela está condenando aí a composição, acredito eu, com o PMDB. Eu já sei onde você está querendo chegar. E boa noite, porque o dia já se foi.